Pessoal, bom dia! Eu vim só passar uma dica pequena, ou seja, informação, né? Mais que informação, tá certo? Você tá vendo isso aqui, né? Aqui, esse tá no meio daqui, do chassi da máquina, aqui dentro, né? Aqui, entra a lança e tal. Esse aqui, é o motor de giro, tá certo? Não sei se dá pra vocês verem aí. Todos eles são praticamente iguais, beleza? Eles têm essa chapa aqui em cima, tal, que é uma proteção aqui. Mas são praticamente iguais, tá certo? Aquela, aquela ali, é a junta giratória, beleza? Aquela ali é responsável pelo giro da máquina. Ele joga óleo de um lado, joga do outro. E ela tem um sistema lá, que o óleo passa, dá a volta, né? E por isso que vai direto ali, vai direto para as estiras, tá certo? Vai direto para o deslocamento. Motor de deslocamento, tá certo? Ou seja, motor de translação, né? Motor de translação, beleza? Geralmente, geralmente não, sempre tem que ter esse aqui, ó. Toda máquina tem que ter, ou aqui em cima, ou do lado embaixo. Tem que ter, tá certo? É o nível, porque esse motor de giro, tá certo? Esse motor de giro, ele trabalha com um óleo, tá certo? Se eu não me engano, é o W... Alguma coisa 130, alguma coisa assim, 30. Eu não estou lembrado mais o prefixo dele, porque cada fabricante muda o óleo. Mas isso aí vem uma outra hora e eu passo, tá certo? Então, isso aqui, ó. Todos tem que ter esse... Essa vareta de nível, tá certo? Todas, todos tem que ter, beleza? E o nível, geralmente, é esse aqui, ó. Geralmente é aqui. Tá vendo que tem duas marcações, né? Mínimo, né? Que é essa mínima de baixo e o máximo em cima. Ela tem que estar no mínimo aí no meio. Mas o certo seria no máximo aí, que é o que dá o nível lá, tá certo? Beleza? Você sempre tem que estar vendo esse caso, esse nível desse óleo. Todo dia você tem que dar uma olhada. Principalmente quando tem vazamento. Que você, às vezes, não sabe de onde é que vem esse vazamento. Tá certo? Beleza? Com aquele ali você não se preocupa. Alguma coisa... O que vai acontecer ali, naquele ali... Ou ele vai ter vazamento lá nas conexões das mangueiras ali, né? Ou na própria mangueira aqui. Ou na mangueira, né? Nas conexões da mangueira. Ou vai ter vazamento lá no anel que estourou por algum motivo. Que geralmente estoura. Que é o que força muito, que pega muito peso. Vai para as esteiras lá. Beleza? Então aqui, ó. Motor de giro é esse aqui. Teve um cara aí no canal aí. Tá certo? Eu não vou... Eu não sei... Eu não sei quem é o cara e tal. Mas um cara lá no canal... Deixa eu levantar um pouco aqui. O velho está meio quebrado. Tem um cara lá no canal aí. Um professor. Chegou para o cara. Puxou aquele nível lá. Isso aqui é o nível de óleo da bomba. Tá certo? Tenho nada contra. Mas o cara para um professor. Não precisava fazer um... Um... Né? Um negócio desse. Eu não vou falar um palavrão aqui não. Porque fica chato. Mas que eu não sou também de... Apesar de ser do trecho. Eu não sou de estar... Mandando palavrão para ninguém. Tá certo? Então acontece o seguinte. O cara falou. Vou puxar o nível do óleo. Vou ver o nível do óleo da bomba. Aqui ó. Foi aqui. Subiu. E foi mexer aqui no nível do óleo da bomba. Quem foi que já serviu o nível de óleo de bomba? Né? Tem nível do hidráulico. Tá certo? Do tanque de hidráulico. Isso aí tem o nível de hidráulico. Né? Nível do hidráulico. O que é que você tem que fazer? O nível do hidráulico é do outro lado. É no tanque. Tá certo? Tem nada a ver ali. Além de ele errar o lugar da bomba. Um professor de... De cursos aí. Alguma coisa desse tipo. Tem até o nome dele. Roberto. Eu sei o que lá. Um negócio lá. Então isso é uma coisa meia chata. Né? Para quem está explicando. Coisa errada para o pessoal. Tá certo? Não tem nada a ver. Eu não sei nem quem é esse cara. Mas beleza. Então vocês prestem atenção ali. Tá certo? Tem que sempre. Todo dia. Dar uma olhada ali. Ver aquele nível ali. Tá certo? Sempre. Todo dia. Subir na máquina. Dê uma olhada naquele nível ali. Tá certo? Que ali pode implicar ali. Deu problema ali. Baixou aquele nível. Não lubrificou. O problema ali é sério. Beleza? Então é o seguinte. Opa. Já estou. Camisa do... Faz tempo que eu ganhei essa camisa. Agora que eu estou usando. O top da elite alagoana. Né? Eu sou alagoana e estou com... Com a camisa dos tops lá. Né? Que são... São meus amigos lá. O menino veio trazer na minha casa o Elerson. Se eu quiser ver a... Se você ver as amizades que eu tenho no trecho. Né? Mas beleza. Então continuando. Então isso aqui. Tá certo? Você tem que prestar atenção nisso aqui. Todo dia você chega aí, ó. Tira o... Vê o nível. Como eu já expliquei. Ali não precisa estar vendo o nível. Tá certo? E beleza. Então um abraço aí para vocês aí. Que eu não tenho seguidores. Tá certo? Eu não tenho seguidores. Eu tenho amigos no canal. Eu não preciso de... De cem mil seguidores. E o cara que não tem consideração por mim. Vai ver só o vídeo. Eu quero amigos. Tá certo? Iguals a vocês aí. Que estão aí comigo já há algum tempo. Já há três, quatro anos. Beleza? E os que estão chegando agora. Bem-vindo. Que Deus abençoe vocês aí. Eu não ganho nada com isso. Como eu já falei. O que eu ganho aqui é só amizade. Tá certo? Um abraço aí para vocês. Que Deus proteja todos. Pessoal do Fã Clube Aprendiz. No Facebook. E... No WhatsApp. Beleza? Um abraço aí para vocês aí. E o pessoal do Tops da Lita Alagoana. Olha aí. Abraço aí para vocês aí. E aí E aí E aí Obrigado.